Seja testemunha da experiência social que conquistou Portugal. Continua à procura do meu grande amor. Um grupo de especialistas irá escolher o par ideal. Estes participantes estão à procura de algo mais. Em Pátios, eu acho que é a palavra-chave aqui. E à primeira vista, o amor pode despertar. Porque o amor é uma descoberta fascinante. Estreia domingo à noite. Casados à primeira vista. Nova temporada. O amor. É um mistério.